O 2º A vai fazer a última apresentação da noite, é a última apresentação da nossa semana que acho que é unânima a opinião de todos, foi maravilhosa. A cada edição da Semana de Pedagogia a gente tem se surpreendido, tem ficado animado porque é um progresso muito grande, né? É um progresso. É um progresso. Ô, Mershão. O 2º A vai apresentar as reflexões e a elaboração desses eram em cima da obra do Paulo Feio chamado Professor Assim, Tia Não. Então, assim, é muito importante que elas dão uma visão relacionada à questão do profissionalismo nosso, como professores. Por que Professor Assim, Tia Não? Por que a tia não? Por que não chamar aquela professoria de tia? A tia, ela ama seus sobrinhos, né? Mas ela não tem a obrigação de educação, né? Diferentemente do professor que realmente ama seus alunos quando os educa. Então, é importante essa amorosidade que está presente na obra do Paulo Feio, na pessoa de Paulo Feio e na pessoa de todos nós como professores. Então, nós vamos aplaudir o nosso 2º A que vai dar início à apresentação deles. Boa noite a todos. Somos alunos do 2º A do curso de Pedagogia e vamos apresentar uma peça baseada no livro de Paulo Freire, Professora Assim, Tia Não. Queremos agradecer a todos os professores que nos ajudaram a esse evento. Muito obrigada. Boa noite. Meu nome é Ana Maria, sou pedagoga ou, se quiserem, educadora. Me formei no magistério em 1990. Atualmente, estou na direção de uma escola. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional. E dizer como consegui chegar até aqui. Tinha um sonho de ser professora, ter um bom salário, trabalhar de segunda a sexta-feira, duas férias ao ano. Logo que me formei, me senti insegura, despreparada e desesperada. Obtei eu usar um método autoritário. Mas imaginem, 30 carinhas naquele dia me olhando. E os primeiros dias foram assim. Todos em fila, por ordem de tamanho, um prato de lição de calhão. Vamos. 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 Bom dia. Bom dia. Eu sou a Tiana Maria e vou estar passando algumas regrinhas para vocês. Primeiro, não gosto de ninguém andando em sala de aula. Não gosto de ninguém andando em sala de aula. Segundo, para apontar os lápis é apontador com depósito. Fora isso... Fora isso, não é para vocês andarem. Para vocês se levantarem, levantem a mão antes de falar qualquer coisa. Entenderam? Sim. Uma vez por semana eu estarei passando, olhando as unhas dos cabelos de vocês. Por falar nisso, já vou começar. Cabelo solto também não é para mim. Que isso? Sua mãe não viu isso, não? Me traga aqui sua agenda. Mandaram o bilhete para sua mãe. Mamãe, mandaram a sua filha só quando ela estiver com a cabeça limpa. Obrigada. Pode se sentar. O que vocês estão fazendo em pé, meu senhor? Estão apontando nada. Eu não autorizei. Pode ir lá segurar o pontinho do índio. Vamos! Agora a gente vamos aprender as vocais. Prestem atenção que eu não vou repetir. Professora, eu já sei. Ninguém te perguntou. Vamos lá. A. Mais alto, eu não estou ouvindo. Banheiro é só na hora do intervalo, na hora que você entra antes de fazer o fio. De novo. A. É. I. I. O. O. U. Poxa. Tem alguma outra coisa errada por um método de ensino? Bom dia, crianças! Como vocês estão, meus amores? Ninguém vai me responder? Bom dia! Ah, vocês estão bem? Passaram o final de semana bem? Claro. Bem, bem. Ah, que bom que vocês estão bem, gente. Sabe por quê? Porque eu não estou bem, eu acordei morrendo de dor de cabeça, acordei estressada, enzoada, inclusive eu acho até que eu estou com o bem. Então eu tenho aqui no médico, tá? Então eu vou pedir, por favor, pra vocês colaborarem comigo e estarem quietinhos, tá bom, gente? Aí, tá pra ver se o remoto? Olha, eu vou passar uma atividade bem legal pra vocês, tá? Deixa eu pensar... 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 Ó, gente! Ó, atividade aqui, ó. Tema livre, tá bom? Tema livre! Vocês podem sentar em dupla Conversar bem baixinho com o amigo Escrevam como foi o final de semana de vocês Deixa eu terminar de falar Como que foi o dia de vocês O que vocês quiserem Só me entregue, tá bom, crianças? Essa é pra você levar o bolso Nós vamos brincar depois de mais Eu trouxe pente Cadê o pente? Oi, a novela, vocês assistiram hoje? Não, a minha bonita Também não tem Tá pintando a unha Tá pintando a unha Pede pra ela, que tá nossa Eu me empresto, mas tem que ter bobeiro Que minha mãe não sabe, tá? E os gatinhos, você viu? Você viu aquele que tava lá na sala Você viu? Vai Pega o papel de doura 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 em mim não. Ela pode? Gente, deixa eu falar. Olha, deixa eu falar. Gente, eu não sei mais o que fazer com vocês. Gente, eu sou uma professora muito boa. Eu deixo vocês à vontade, dou liberdade. Eu deixo vocês conversarem, fazer duplo e vocês fazerem isso comigo, gente. Não, eu não aceito isso. Não aceito. Vou continuar aqui, não vou nem me importar com você. Não, eu estiquei feliz. Eu não posso ir para mim. Minha mãe não. Minha primeira. Minha mãe está amando minha boca também. Vou me passar. Não, não, não. Juntal, sinal, é? Se você quiser ficar amando? Ah, não. Bom sinal. Não fez, né? Não fez. Só isso, gente. Só dois me fizeram de 30 alunos. Olha, gente, só vou dar um recadinho pra vocês, tá? Um recadinho. Segunda-feira tem aula, vai ter prova. Prova! Prova! Eu tenho uma borra que eu conheci por quê? Olha, gente! Eu vou pedir pra vocês estudarem todo o conteúdo que eu passei, tá bom? Não tem o conteúdo. Apenas isso. Senão não tem nada pro meu caderno. Senão não tem nada. Se vocês não quiser já tirem do meu caderno. Senão não tem, pronto. Bom final pra ver! Tchau, tchau! Boa noite. Somos um ser curioso, inacabado, incompleto. Minha intenção desse texto é mostrar que a tarefa do estudante, que também é aprendiz, sendo prazerosa e igualmente exigente, mas exige seriedade, preparo-se... Preparo o cientismo físico e emocional, punitivo, ameaçador. Como esperar de uma administração autoritária os sabores e dessabores da aventura democrática? Ser professor implica a profissão, assumir a profissão enquanto certia viver um parentesco. Como podemos formar mentes críticas, ousadas e criadoras? Como formar crianças livres, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. O educando e o educador necessitam crescer, não apenas em tamanho, mas também em conhecimento, pois o saber tem tudo a ver com crescer. O tempo passou e percebi que ser autoritária não me trazia segurança, nem ativava o desenvolvimento dos educando. Assim, resolvi mudar o método e passei a deixá-los mais à vontade, mas, sinceramente, achei que estava melhorando como educadora. Porém, não era esse o ponto certo ainda. Tinha muito a aprender. A liberdade sem controle não era meu objetivo, mas ensinar os alunos a serem pessoas livres, porém responsáveis, leitores do mundo. Já dizia Paulo Freire, sem curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Estudei bastante e percebi que é necessário que aprendemos a aprender. Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo! Gente, vamos fazendo um circo aí, essa poeira assim. Vai ficar todo mundo interessado. E aí, alguma noite, tarde ou? Boa noite! Eu estava assistindo o jornal, o que você faz? Estava falando sobre a greve, sobre a democracia, e ela não percebeu que eu estou tendo, eu falo muito. Muito bom! E vocês? Vocês sabem o que é democracia? Eu sei! Eu sei! Eu acho que democracia é a maior ordem de ida do presidente, professora. Não é! É democracia. Não é! Democracia é o direito do cidadão, que é a liberdade de expressão. É verdade! Eu também vi, professora, fez uma reportagem que a Ana. Os meus pais falaram que democracia só serve para trabalhar. Claro que não! Quando vemos protestos de professores em greve, eles buscam ser valorizados. E nós também estamos atendendo democracia e cidadania. Muito bem! Olha só! Por coincidência, eu tenho um vídeo aqui que fala mais ou menos a esse respeito, sobre protesto, e vocês vão assistir agora. E assim, na próxima aula, vocês trazem uma pesquisa... Olha, gente, salvo! Vocês passam, tá? Uma pesquisa em cima desse tema aqui, que é para a gente também estar refletindo na próxima aula, tá bom? Olha, gente, salvo pequenos incidentes, os professores foram às ruas e fizeram bonito. Professores até na hora de manifestar, porque aproveitam para ensinar. Ensinar como é que se faz. Um mar de gente tomou conta das principais avenidas da cidade ontem e hoje. E detalhe, sem quebra-pau, sem vandalismo, sem fogo em lixo, pichação, nada disso. Apenas uma voz de quem muito fala em sala de aula e raramente é ouvido fora dela. Um país que paga o que o Brasil paga aos professores vai viver para sempre nas mãos das raposas que roubam o nosso dinheiro. Um ser humano que tem a missão de ajudar a formar o caráter dos meus filhos e dar a eles todo o embasamento educacional de sua vida merece ganhar o mesmo que um juiz que pode salvar injustiçados e condenar culpados. Quer saber de uma coisa? Eu apoio essa greve, porque estudei a vida inteira em uma escola pública. Já chorei a morte de um professor que não teve o atendimento médico digno porque já vi minha professora de história ter que lecionar química por falta de um profissional na área no meio do ano letivo. Porque usava folha de caderno quando não tinha papel higiênico e comia apenas gelatina quando não tinha merenda. Apoio a greve, porque apesar de queimar fio químico na sala de aula, colocar superbonde na fechadura, jogar tubos de corretivo no ventilador, esconder a pasta do professor em dia de prova e tantas outras coisas mais que fiz, esses professores conseguiram me dar o mínimo para continuar estudando e hoje ganhar a vida honestamente. Mas pensando bem, professores, os senhores não deveriam fazer manifestação, não. Quem deveria estar nas ruas éramos nós, pais, lutando por vocês para retribuir um pouquinho só do que já fizeram pelos nossos filhos. Estamos com você, irmã! Aplausos 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 Antes de ler a palavra Temos um mundo para ler Milênios depois de ler o mundo Criamos a linguagem E séculos depois A escrita Se a educação sozinha Não transforma a sociedade A sociedade sem ela Tampouco muda Aceitar a identificação Da figura da professora Com a DITIA Significa retirar algo Fundamental à professora Sua responsabilidade profissional De que faz parte A exigência política De sua formação séria E permanente Sem a curiosidade Que me move E que me inquieta Que me insere na busca Não aprenda E nem ensina Ame seus alunos Se não puder amá-los Respeite-os Se não puder respeitá-los Não seja um educador A educação não transforma o mundo Educação muda pessoas Pessoas transformam o mundo Muito obrigado, gente Não existe mais Sem aprender Eu quero em primeiro lugar Agradecer a Deus E em segundo lugar Pessoal da minha sala Que houve bastante mudanças Mas a gente conseguiu chegar Ainda no segundo Nós vamos chegar até o final Aos professores aqui Muitos nos tiveram Que deram uma força pra nós O restante aqui Eu quero agradecer de coração mesmo A força E todo mundo que tá aqui Muito obrigado, gente E vamos comer os livros, né?